InfoDV apresenta mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial Hoje é para PC, especialmente as pessoas que usam o Youtube Aí de repente você está ouvindo um tutorial Principalmente nosso, do InfoDV ou de outro canal E de repente a turma bota lá o link para você fazer download A turma fala, abaixo do vídeo eu vou deixar o Jals Vou deixar a voz, vou deixar um app para Android ou PC Deixa abaixo do vídeo e você não sabe baixar Então hoje nós vamos abrir o Youtube Eu vou estar utilizando o NVDA É um leitor de tela, o NVDA Vou estar usando o Mozilla para entrar na web Vou abrir o Youtube, vou abrir o tutorial do InfoDV E vou mostrar para vocês como baixar Talvez até duas maneiras Se não der certo de um jeito, vocês baixarem de outro Beleza? Então vamos lá Primeiramente eu estou na área de trabalho Eu vou abrir o leitor de web Para entrar na web você precisa estar usando o Mozilla Ou outro de sua preferência Eu vou usar o Mozilla Beleza? Vamos lá, vou abrir o Mozilla Daí o Firefox Vixe, está muito rápido, vou diminuir a velocidade Velocidade 60 Velocidade 60 Pronto, velocidade 60 Vou dar um enter no Firefox Aí, estou esperando processar Vou dar um tab, para não deixar parado Opa, aí sim eu dei um tab Vou dar um control L Barra de navegação, barra de ferramentas Caixa de combinação recolhido Pesquise com o Google Eu digito o endereço edição Possui autocompletar em branco Ele está mudando de digitar o endereço Então vou digitar Não precisa o www ponto Mas você pode digitar www ponto Eu vou digitar somente o Youtube para frente Vou dar um enter Vou parar a fala, usando o control Vou apertar a letra E de elefante Dei um bar de espaço Para fazer a pesquisa Então eu vou digitar Um tutorial último Eu fiz aí, eu me lembro Deixa eu ver Vou botar InfoDV I-N-F-O-N-F-O-S-B-V Barra de espaço Vou digitar meu nome e sobrenome E-N-A-R-O-S-O-S-B-E-O-D-I-G-U-E-S Rodrigues espaço Aí eu vou botar Estalar Felipe, Fernanda e Luciana Eu botei e eu já fiz Tanto para PC Como para Android O mais recente foi para celular Vamos lá Instalando Felipe Instalando Felipe, Fernando e Luciana Vê se sai o resultado Vou dar um enter Luciana Marca o principal Clicável Configurável Como instalar O vocalizeiro Pronto Aí eu vou apertar O número 3 Para ver o primeiro resultado Clicável Demonstração De como instalar O smartphone Não O smartphone não Control Home Vou para o início Clicável Vou apertar O número 3 Marca o principal Clicável Como instalar O vocalizeiro Configurar As oases E o dicionário InfoDV Dois semanas Atrás Dezessete Minutos 120 Visualizações Link Como instalar O vocalizeiro Configurar As oases E o dicionário Cabeçalho Nível 3 Pronto É esse mesmo Achei o tutorial Eu vou dar um enter Né Ele vai reproduzir E eu vou pausar Apertando B de bola Até achar o pausa Anda aí Luciana Bem rápido Clicável Marca o principal Marca o complementar Pausa Reproduzir Apertei uma vez A letra B E dei um barra de espaço E ele parou Né Não ia dar para ouvir o tutorial Ou ouvir o leitor Né Tudo ao mesmo tempo Então o primeiro objetivo É pausar Ó Insert Tab Reproduzir Aperta Barra de espaço Novamente Ele vai reproduzir Né Se você for lá Para o início da página De repente você se perdeu Vai para o início da página Contra o home Clicável Aí aperta o B de bola Até ver o pausar Reproduzir O home ele está pausado Vai ter o botão Reproduzir Né Mas para você aí Vai ter o botão Pausar Então vamos lá B de bola Ó Clicável Marca o busca Clicável Criar Clicável Aplica Clicável Mensagem Clicável Notificação Clicável Foto Clicável Marca o principal Marca o complementar Reproduzir K Botão Pronto Reproduzir Né Aí se eu der um barra de espaço Ó Pausa K Ele vai reproduzir Reproduzir K Barra de espaço Novamente Ele pausou Então eu vou usando o B de bola Até a opção Ó Vamos lá B de bola Até B de bola Clicável Marca este vídeo Como gostei Com mais 14 pessoas Botão Ó As pessoas que deram o sinozinho Né Daí B de bola de novo Clicável Marca este vídeo Como não gostei Com mais 0 Pessoa Botão As pessoas que Acharam ruim o vídeo Por motivo ou outro Né Zero pessoa Aí a partir daí Eu vou usar somente Seta pra baixo Até ouvir a descrição Ó Em branco Zero Clicável Botão Compartilhar Clicável Link Botão Salvar Link Link Salvar Clicável Botão Mais ações Em branco Mais ação Ele poderia ter apertado B de bola E ia até mais ação Depois daí podia Seta pra baixo também Ó Clicável Visitado Link Info DV Aí começou Info DV Visitado Link Info DV Publicado Em 24 de março 2019 24 de março Né Ó Tutorial Aí Aí já é a descrição Seta pra baixo Botão Escreva-se Em info DV Seta pra baixo Info DV Marcos Rodrigues Aí Começou O título Meu nome Como instalar O vocalizer E configurar As vozes E o dicionário Aí Soltou o dono Seta pra baixo Aí Instalação Da voz Felipe Luciana E Fernanda Como alternar Uma voz Para outra E adicionar O dicionário Para corrigir 2 a 3 mil Palavras Seta pra baixo Ó Baixe o aplicativo Da voz Vocalizer Pronto Ó Baixe Né Aí a partir daí Seta pra baixo Ó Link Https Barra Barra Drive Ponto Com Barra File Barra D Barra Que Ele falou link Falou endereço Baixe ou dá um enter Ó Enter Ele tá processado Tá processado Ocupado Ocupado Blank Vocalizer Tts Voice V317 A partir daí Vou dar um tab Até ó Fazer o download Vou dar enter Ocupado About Blank Abrir Vocalizer Tts Abrir Vou dar Seta pra baixo Ou pra direita Ó Abrir com Botão Pra direita De novo Salvar Arquivo Botão Salvar Vou dar um enter Também As vezes Soltar Também dá certo Mas o importante É dar um enter Tem que salvar 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 Vou dar um enter Vocalizer Tts Voice V317 V1. Ape Goble Drive Mozilla Firefox Pronto Vou dar o Rontro J Pra ele mostrar A janela De download Biblioteca Lista Vocalizer Tts Voice V317 V1. Ape 8,9 Mb Goble Com 18 Abrir Pastão De 8 Nesse momento De 8 e 30 Como instalar O vocalizer E configurar As vozes Pronto Eu dei Rontro Tab Aí ele voltou Aí eu vou botar Seta pra cima Baixe o aplicativo Da voz Vocalizer Esse aí eu já baixei Eu dei o Rontro Tab E ele voltou Eu dei a seta Pra esquerda Não obedeceu Backspace Não obedeceu Deu o Rontro Tab E ele voltou Pra outra aba Então vamos lá Aí você sai Da pra baixo Visitado o link Https Já eu dei isso aí Sai da pra baixo De novo Baixe o dicionário Que serve tanto Para o eloquence Como a voz Do vocalizer Baixe Também o dicionário Né? Seta pra baixo Https Barra Barra Drive Ponto Google Aí é só Dar o enter Aí prontinho Ó Vai abrir Ele tá baixando Vamos ver lá Vamos lá Na biblioteca Ó Biblioteca Biblioteca Lista Vocal Eloquimai 2.bct1 1.enq 195k B Gole Ponto com 18 E 33 Abrir Pasta O meu O meu Vai lá Vai lá Pra pasta Download Vou pra minha Pasta Pessoal Desc N Marcos 3 De 20 Marcos Marcos Desde Download Modo de exibição De tens lista Documentos Vou apertar o D De novo Até achar Download Modo de exibição Tô usando Windows 10 Mas Windows 10 Atualizado Mas não muda nada Não Viu Aí Data 09 Hoje Né Hoje É Terça Feira 09 Beleza Aí Já baixei Beleza Então é isso aí Esse foi mais um tutorial Como baixar Né Aí Pela descrição Direto do canal Do Youtube InfoDV Apresentou Mais um Tutorial Apresentação Marcos Rodrigues